Por que proteger os frutos de algumas frutíferas? Algumas frutíferas, como pêssego e goiaba, geralmente dão bichinhos e o passarinho adora consumi-las. Então, o ideal é protegê-las ou com saquinho ou com alguns materiais que existem já prontos no mercado. Mas lembrando sempre de deixar algumas para o consumo desses animais. E siga a gente para mais dicas.